Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com esse look, que é um look inspirado nas gyaros. Gyaro, na verdade, nada mais é do que girl. E as japonesas falam gyara, tá? Eu estive vendo uma matéria, na verdade, uma matéria não, nos vídeos, da Ana Nanami, que ela fez falando sobre as tribos japonesas. E aí, então, resolvi fazer esse look inspirado nas gyaros. Tem vários estilos, quem quiser estar vendo, vou até deixar o link aqui pra vocês verem. O que ela fez, né? O que ela fez no vídeo, falando sobre as tribos. E, assim, estilo gyara eu achei sempre muito bonito, depende do qual, né? Depende de qual tribo. Mas eu sempre gostei desse estilo de make, que fica com aquele olho parecendo uma bonequinha, né? Não fica aquele olho puxado. E esse vídeo, então, hoje é pro blog Roxy Style. Espero que todos gostem. E é isso aí, vamos começar? Então, eu vou usar hoje a minha padeira, que tem lá no rosa do meu tom. Eu vou usar essa cor aqui, tá? Que é um tom marrom. Ele é um marrom bem escuro. E eu vou aqui, deixa eu vir mais pra cá, aplicar ele na minha pálpebra. E eu vou usar agora o pincel de esfumar. Esfumar essa sombra. E aí, eu vou pegar essa sombrinha aqui, que é a última. Com o pincel de esfumar mesmo, eu vou pegar ele e aplicar ali, ó, pra cima, continuando aquela sombra mais escura que eu passei. E esfuma. Tá? Fica assim. Com esse pincel que eu usei pra passar marrom mais escuro, eu vou aplicar ele aqui, ó, na parte de baixo. Tá? E agora, eu já vou aproveitar também e passar aqui, pra iluminar a baixa da sombrancelha, essa cor aqui. Que é a primeira da última fileira. Bom, eu vou pegar um aqui, esse branquinho aqui, olha. Passar no cantinho. Pra ajudar a dar uma iluminada, tá? No cantinho. Bom, agora a gente vai pra parte do delineador. E eu vou usar o delineador em gel, com o meu pincelzinho chanfrado. Vou fazer um delineado que é um pouquinho diferente do que eu normalmente eu faço, tá? Começa normal. E aí, aqui no finalzinho, ao invés de puxar pra cima, eu vou puxar ele, olha. Não digo pra baixo, tá? Mas eu vou puxar ele assim, ó. No sentido mesmo de onde acaba o olho. Tá? Então, olha. Tá baixo, digamos assim. E aqui embaixo, é que eu vou fazer um delineado do comecinho mais grosso. Não sei se dá pra perceber, tá? A diferença. E eu vou puxar aqui até mais ou menos a metade, afinando o delineado. Tá? Ó, o delineado ele ficou assim, mais baixo, pra baixo, e mais grosso nessa parte inicial, tá? Vai ficar que nem uma bonequinha mesmo, olha. Dá uma boa diferença, né? Bom, aí, já vou acertar a minha sobrancelha, pra acertar a minha sobrancelha, eu vou usar outro pincelzinho chanfrado. Esses pincéis que eu tô usando com cabo rosa é do Kit Glamour, tá? E eu vou usar essa cor aqui, olha. Que ele é um marrom, mas ele puxa assim, meio pro um... pro um grafite, não é aquele marrom terra. E eu vou preenchendo aqui as minhas falhas, tá? Aí vai depender da cor da sua sobrancelha, né? Se você é mais loira, se você é mais morena. E aí, Tá? Já deu uma boa diferença Bom, eu vou passar a máscara Essa daqui é a máscara Curlations da Avon Só mesmo pra poder ficar mais fácil pra aplicar os cílios Pra dar aquela curvadinha já E eu vou aplicar esses cílios aqui que eu recebi hoje Lá do rosa batom Tá? E o que eu fiz? Eu peguei só um pedacinho, quer dizer, só os cílios Dividindo ele no meio Ele é interessante porque ele tem os dois lados assim, ó Com a ponta, digamos assim, que é a menor Aí você pode usar Você pode cortar ele no meio e usar Assim que fica mais Econômico até Mas fica assim, olha Não preciso dele inteiro pra ficar mais fácil Bom, então pra aplicar os cílios Eu vou usar com o dedo mesmo, tá? Com a mão Deixa eu pegar aqui esse outro lado Não sei se vocês vão pegar aí Tá? Acorda ele bem rente aos meus cílios Aí você vai acertando ele Ah, eu tava esquecendo também Do lápis branco Na linha d'água Pode ser o preto também Mas eu vou deixar o Esse branco Pra dar a impressão de que o olho é maior Bom, enquanto o cílios aqui tá Fixando melhor Eu vou passar aqui um blush E esse blush aqui é o da Avon Da linha Smooth Minerals Na cor Sandy Rose Com o pincelzinho do Kit Glamour Eu vou pegar aqui na tampinha Tchau 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 Lace Tchau 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 E assim Tchau Tchau Amém. E o batom que eu vou usar vai ser esse, que é o Narcissus da NYX. E a máscara, para finalizar então, depois de colar os cílios, você passa uma máscara. Essa daqui é da Maybelline, que é o Volume Express. E a maiscara. E a maiscara. E ficou assim então, meu look. Que ele é super simples de fazer, prático. O que difere um pouquinho aqui dos looks que eu faço normalmente, é o delineado. Principalmente essa parte aqui, que fica um pouquinho diferente. E fica parecendo uma boneca daí. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar e de avaliar. Beijos e tchau, tchau.